Oi gente, tudo bem? Bora ir pra mais um vídeo e hoje make completa com Ruby Rose. Comecei com tônico e depois fui para o serum Gotas de Encantamento pra dar aí uma hidratada na pele. Vou deixar o nome de todos os pincéis passando aí na tela pra vocês, tá? Pra corrigir minhas sobrancelhas eu usei o quarteto. Vocês sabem que eu amo este produto, né? Mas o meu preferido era o trio, mas esse também é muito bom. Eu gosto muito que os produtos de sobrancelhas da Ruby Rose tenham opções mais escuras. Magic Fix pra dar uma potencializada na hidratação. Ih gente, Ruby Rose me mandou todas as cores da nova base. Já tem resenha aqui no canal pra vocês, eu vou deixar linkado. Vou mostrar aí pra vocês quais as cores que eu vou usar. É Nude 2 e Nude 3, mas deixei aí também uma comparação com a Nude 4 pra quem tá na dúvida. Pra quem tem um tom de pele parecido com o meu e está na dúvida. Misturei então Nude 2 e Nude 3 e essa base rende muito, tá? Então eu fui fazendo pintinhas aí na pele, mas eu não exagerei. Pincel F88 pra espalhar essa base e eu achei que essa mistura deu super certo. Esse tom ficou ideal pra mim com essa misturinha aí. Paleta Lovely, ela tem um lado de pó e um lado de creme. Eu vou usar o lado em creme pra fazer uma iluminação. Dei uma diluidinha, tá? Nesse corretivo. Porque ele já tava meio sequinho. E um pincel de precisão pra esfumar todo esse corretivo. Pra mesclar ele aí com o tom da base. Fui esfumando, bem esfumadinho. Paleta de pó, usei o pó mais clarinho pra selar esse corretivo. Só onde eu passei o corretivo mesmo. Paleta Tick Flush, usei esses dois tons pra fazer o contorno. Adoro essa paleta. E usei os mesmos tons no nariz. Paleta Blush Blossom é a paleta de blushes. E eu usei também a paleta Contour Sculpt. Usei o iluminador dela, gente. Como eu gosto dessa paleta. Retirei aí todo o excesso de pó do rosto que eu tinha deixado. E vamos para os olhos. Eu vou começar com a paletinha Sweet Eyes. Tirei o excesso de corretivo aí da pálpebra. Vou deixar aí as cores pra vocês também. E os pincéis que eu usei. Vou começar marcando meu côncavo. Depositando bem aí esse tom de marrom por todo o côncavo. Primeiro eu pigmento essa sombra. E depois é que eu vou esfumando. Eu vou puxando essa sombra aí de fora pra dentro. Pra não subir ela muito. E vou fazendo um esfumado aí mais arredondado. Mas bem contido pra essa sombra não subir muito, tá? Na mesma paleta e agora com o pincel menor. Eu vou pegar esse tom de marrom mais escuro. E vou marcar ainda mais o meu côncavo. Pra poder fazer um semi-cut. Então eu vou depositando bastante aí essa sombra. Olha, com esse pincelzinho menor. E vou marcando bem o côncavo. Depois que eu escureci bem o côncavo com essa sombra. É que eu venho esfumando. Também bem devagar. De fora pra dentro, tá gente? Esse é o jeito que eu acho mais fácil. De não subir muito com essa sombra. Aí você vai fazendo aí do jeito que você acha mais fácil. Que funciona melhor pro seu formato de olho. Pro seu tamanho de olho. Né? Meu olho já é minha pálpebra. Apesar de ser caída, tem bastante espaço. Então eu vou fazendo assim. Pra essa sombra não subir muito. Vou puxando aí as beiradinhas. De fora pra dentro. E aí o esfumado vai se construindo. Vai saindo. Essa marcação. Eu quero que o côncavo fique marcado. Mas não muito. Né? Um marcadinho esfumado. Não gravou a parte que eu cortei com corretivo, gente. Mas eu só fiz um cortezinho mesmo. E tô tirando o excesso aí com os dedos. Pra não acumular essa sombra cintilante aí. Que eu vou colocar com esse pincel de depositar a sombra. Essas sombras da Ruby Rose elas brilham bastante. E eu consigo usar dos dois jeitos. Tanto com o pincel, tanto com os dedos, tá? Mas quanto mais você passa o pincel, mais ela brilha. Volto com o pincelzinho menor pra dar mais uma esfumadinha. Na paleta ainda, na Sweet Eyes, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro olho. Que na verdade eu não gostei muito. Porque o pincel tava molhado. Eu fui pegar essa sombra aí marrom cintilante também mais escura. Pra dar uma esfumadinha aí entre o dourado e o outro marrom opaco. E no outro olho essa sombra manchou. Nessa aí o pincel parece que já tava seco, né? E aí não manchou e até que eu gostei. Mas eu resolvi repetir o processo nesse olho aí, né? Mesmo que no outro deu errado. Mas eu fiz a mesma coisa aí pra não ficar diferente um olho do outro. Voltei com a sombra marrom opaca pra dar mais uma esfumada, mais uma intensificada nesse cantinho. E com a caneta delineadora também da Ruby Rose, eu fiz um delineado um pouco mais grossinho aí no final. Pra dar uma intensificada também com a sombra preta da Sweet Eyes, tá? Tive um pouquinho de dificuldade pra essa sombra pigmentar. Porque já tinha umas quatro sombras ali, né? Mas deu certo. Depositei bastante sombra e deu certo. Nessa paleta aí Desired Eyes, eu usei três tons cintilantes pra iluminar abaixo da sobrancelha. Porque eu gosto. Eu gosto muito dessas três sombras aí. Mas podia ser uma só também que dava certo. Máscara verdinha e colei um cílios postiço. Uma marca nova que eu tô testando. Mink 6D Hair. Mas é lógico que é mink fake, né, gente? Lápis pretinho à prova d'água também da Ruby Rose. Na linha d'água e fora. E de novo na paleta Sweet Eyes, na sombra marrom mais escura. Eu usei aí o pincelzinho de precisão pra esfumar aí embaixo. Batom 211. Eu usei os dois lados. Tanto a bala quanto o lado líquido. E uma diquinha aí pra vocês saberem se fizeram os dois olhos iguais, os dois cortes iguais, né? Tira uma selfie com os olhos fechados pra você saber se ainda precisa esfumar algum cantinho. Tá vendo aí, ó? Vou mostrar pra vocês como que ficou diferente, um pouquinho diferente um olho do outro. Então, dessa forma eu sei aonde que eu preciso esfumar um pouco mais. Só tirar uma foto com os olhos fechados, esfumei e tirei outra foto pra mostrar aí pra vocês, ó, que dá certo fazer desse jeito. Foi assim que a maquiagem ficou. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Clica aí no gostei pra mim. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!